Nós provamos as empanadas do Laguapa da Paola Carucela. Achamos o ambiente bonito, a média de preços é R$ 8,90 por empanadas, e o grande problema foi a demora, ficamos bastante tempo esperando até chegar. Provamos a saltenha, achamos bem gostosa, a carne é boa, tem um tempero bem forte, já a pucca capa é maravilhosa, e o gosto de cebola caramelizada, queijo, e tudo isso levemente apimentado, cria uma ótima experiência. E se você gostou do vídeo, já segue a gente pra não perder nenhuma dica.